Ivan Noé, eu gostava muito dele, porém eu tinha um pouco de dificuldade porque ele era muito ignorante, muito ignorante. Olha, agora era uma pessoa muito boa, era uma pessoa boa, uma pessoa muito boa, honesta, altamente ignorante. Olha, nos treinamentos, nos treinamentos, ele treinava mais, eu treinava muito, mas ele treinava mais do que todo mundo e ele só vivia com cara emburrada porque ele queria jogar e realmente os goleiros que vinham eram muito bons e os goleiros não treinavam nem a metade que ele treinava. Aí ele ficava, ele era assim, não sorria pra ninguém, de vez em quando. E outra coisa, tudo era meter faca nos outros. Ele e da Silva, era tudo, andava com faca. Da Silva e da Silva era mais doido.